Eee, é caciba a direita, eee, são beleitos de uma beleza, tá lindo. Vamos lá? Está melhor ainda porque já temos 4 toneladas de alho e vamo chegar nos cintos, hein? Bem, o Penéx tem o objetivo de arrecadar alimentos, de ajudar quem precisa e também de botar aqui nesse palco a galera nova que está chegando com um trabalho super bacana e é por isso que agora eu vou chamar a Manu Santos que acabou de ganhar um festival ali no Carioca da Gema é o seguinte, eu não sou a Manu eu, o Shebab, a Mirella, a Marquinhosócio, a galera, a Gil da Mendes o Marcelinho da Lua que tá lá, que tem em Joanesburgo na moral, na moral, no Skype, a gente tem que ser mais jovem a Manu Santos, uma estrela, um feio também uma manchilhinha, um que apoiou a gente que é a música mais bom que a gente ganhou e olha só, a guitarra, os guitarristas de Pernambuco Luciano Magno a gente é o cara, olha, a banda Bênix uma salva de palmas para a banda Bênix um espetáculo, um espetáculo um espetáculo um menino bonito, que vê, que foi uma linda foi uma linda você também, ela tá vibrando praticamente salgueiro o festival Bênix é uma outra causa seria importante levar esse festival para outras capitais é o momento só que o Daniel Galho a gente para com aqueles que estão precisando é o meu pé, a gente foi devastada e a gente vai tentar reconcluir só os tempos, eu acho qual foi a... quanto se arrecadou até agora? 4 toneladas? até uma hora atrás, 4 toneladas agora a gente vai do cheio comida pra... o que é que é Adriana bebe? o Bênix é que é uma bigarga o espetáculo está se abumando rapaz eee, graças a você eu tô bebendo, vamos pra você ahahahahahahahahahahahahahah Coisa linda! Boa sorte, Manu! Boa sorte! Boa sorte, Manu! Boa sorte, Manu! Boa sorte, Manu! Boa sorte, Manu!